Nesse vídeo eu vou reagir ao comeback de From S9ne com Dugum Dugum, eu acho que é assim que fala o nome dessa música. E eu não conheço muito delas, eu já escutei as outras músicas, eu acompanhei um pouco de Too Heart, que foi o debut delas, mas assim, eu não sei nomes, eu não sei se eu marquei os rostos, e eu ainda não tenho uma bias no grupo, então talvez esse comeback seja uma ótima oportunidade para eu descobrir quem é. E é isso aí, vamos reagir, vamos ver como que tá esse comeback, eu acho que tá bem mais colorido e vibrante do que foi Too Heart. Antes da gente começar, se inscreve no meu canal se você ainda não tiver feito isso, deixe seu like para ajudar na divulgação, e vamos lá. 3, 2, 1... Ah, já adoro um conceito assim, jutsu clone das sombras. É bem diferente mesmo, tô gostando. Que linda ela. Sempre que eu fico assim para escolher uma bias, eu fico falando, ai que linda, ó, que, adoro a voz dela. Ah, gostei dessa. Então, se eu fizer isso, não estranhem. O clipe tem umas cores bem bonitas. Ai, que legal esse efeito. Adorei essa roupa. Elas são muito lindas. Tem uma menina que parte do 16 do Twice, não foi? Eu não acompanhei Idol School, então eu não conheço as meninas. Adorei essa com o rabo de cavalo, ela é linda. Lembra muito alguma coisa que Loveless faria. E eu sou fã de Loveless, então, já tô amando. Olha, mais um metrô! Gente, essa menina é muito linda. Ai, quanto gato! Durei. Amei essas cenas do metrô. Dá pra ver que elas tão indo numa vibe bem engraçadinha também, que eu adoro. Esse parece o lugar que Ex-Ed gravou Lady, ou eu tô viajando. O clipe tem uma paleta de cores bem quente, né? Bastante laranja, bastante amarelo, bastante vermelho. Essa menina de cabelo curto tá me conquistando. Me ajudem com os nomes aqui. Um gato gigante. Amei. Essa aí, essa menina. Achei ela muito linda. Amei essa parte! Gente, elas tão tentando tirar o gato lá de dentro. Nunca vai sair por essa porta. Ai, já falei que eu adoro o efeito de clonagem, assim. Ai, gente, eu queria um gato gigante desse também, pra eu deitar, assim. Promise Nine. Ai, adorei! Gente, que música, amorzinho! Que clipe gostosinho! Amei, de verdade, e achei sim. Acho que é o melhor lançamento delas pra mim até agora. Eu adorei as cores do clipe, eu adorei a estética dele. A música também é muito boa. E me lembra um pouco as músicas do Loveless. Como eu adoro o Loveless, né? Eu não sei se tem algum envolvimento do mesmo produtor, ou alguma coisa assim. Mas eu gostei, achei as meninas lindas. O visual delas, a roupa delas, tá tudo perfeito. E é isso aí, eu espero que elas façam muito sucesso com esse comeback. Porque realmente, tá a cara da Coreia. Tá a cara do que a Coreia consome. E eu espero que consuma muito. E isso aí, o que você achou desse comeback? Você gostou também, assim como eu? Deixa aqui nos comentários. Dá o like nesse vídeo pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve, se você ainda não tiver feito isso. A gente tá tentando chegar em 10 mil. Cara, 10 mil inscritos é muita coisa, gente. Muita coisa. Então, vamos lá. Eu conto com a sua ajuda. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau. Beijo.